Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês, após terem encerrado a saga quase infinita de missões co-op originais do Dragon Ball. Agora nós vamos fazer as piratas, mentira, nós vamos fazer da DLC e nós vamos começar aí com a vingança do Tsufurudin, que é relacionado ao Baby, né? Estou aí com o Sims e com o Elton também. E aí galera, beleza? O Baby o porquinho lá? Isso, aquele lá mesmo, aquele lá que tem os filmes de show e pá. Devia ter falado com mal, né, velho? Trazer ele de volta, né? É, sim, sim. Ele não falava essas merda aí, ele era da hora, cara. Fazer o quê? Beleza. Então vamos jogar, falou. Ó, e pior que eu tenho certeza que ele queria mesmo, tá ligado? Ai, caramba. E nós vamos ter três missões nesse primeiro pack de DLC do Dragon Ball e a gente vai ter uma pausa nas missões co-op até lançar o próximo, né? Então agora vai ser bem espaçado, né? Por exemplo, o próximo deve vir também com três ou quatro missões co-op. É, mas se você quiser mais aí vídeo de polícia, ó. Ó? É a série de Battlefield Headlines do Sinks, se você quer mais vídeo de polícia. Eita, bugou tudo aí. Mas se você quiser mais missões co-op aí, tem uma outra série que eu tô participando aí com o Gui, que é das raízes do GTA, né, cara? Se você tiver com saudade aí de ver uns co-op nas polícia. É, cara. Aquela tá muito da hora, cara. Mas aquela tá boa, né? Aquela série tá muito boa, cara. Tá, sensacional. Não, invasão do laboratório, ó. Imperdível, hein? Se eu fosse você, não troca. Não trocava de canal. Eu vou comigo mesmo agora, né? Eu também. Ó, sempre vou também. Sempre vai com ele, tá ligado? Bem inútil. Ó. Vai mudar. Nada. Dá seu lixo. A vingança do Tsufurudin. Derrote o Baby Ozaru. Derrotar o Baby Ozaru, então, né? O macaquinho. Foda. Que cara lá, o... O Tsur fica furando as coisas. Exatamente, velho. Furudins. Furudins. Exatamente. É que ele é o contra do Saiyajins, cara. É a primeira vez que eu tô fazendo essa missão, velho. É tipo o WarGreymon, que destrói os Hidramons. Ele tem o destruidor de Hidramons. O Tsufurudin derrota o Saiyajins. Nossa, que câncer. Cala a boca. Ó o Baby aí, ó. Ó, que massa. Onde vocês foram, velho? Ah, tô sozinho. Baby, macaco gigante. Baby. Ué, cadê essa porra desse portal, velho? Mas ele é fraco que nem os outros. Nossa, velho. Cadê o portal, mano? Ah, que erro. O dolo, sabe? O cara tirou metade da minha vida com um golpe, velho. É, e a defesa dele é bem alta. É, o dolo. Trouxe o Hidramons. Achei, achei, mano. Que isso, tá ligado? Não, é que eu tava procurando o portal no lugar de sempre. Nossa, ele é muito forte, cara. Caralho, o monitor fica apagando a tela agora toda hora. Ele nem sentiu o teu golpe, cara. Sim, olha isso. Olha que mentira, velho. Nossa, demorei 10 anos pra pegar no rabo dele pra ele jogar longe também. Vai ser uma porrada dele. Funciona assim às vezes na vida. Você fica um ano tentando pegar no rabo de uma pessoa, aí ela te joga fora. Ó. Triste história de três tigres tristes. Vai lá, mata o macaco. Tá triste com essa observação. Tem. Que bom. Nossa senhora. Realmente, ponto fraco dos caras é o rabinho, né? Não, é ridículo. É só levantar e jogar eles. Primeira missão. Não, vai dizer que... Acabou a jata. Que lixo. Ganhei traje de aco, mano. Beleza, né? Ganhei nada, Thalian. Que lixo. Que bosta. Corta o rabo do macaco. Pequeno, porém forte. Derrote todos os inimigos. Isso aí é bem genérico, né? Derrote todos os inimigos. É, não? Tá, essa missão aqui podemos ganhar então a Super Genkidama e o Alto vai explicar a sequência que tem. Falou, valeu, falou. Cara, eu só tenho que proteger a fan e matar os dois aí. Vocês matam os dois. Tá, primeiro o Trunks, né? Primeiro eu mato o Goku. Goku? Certeza? Aham. Então vamos no Goku. Beleza. Só que eu tenho que ficar com a fan aqui pra ninguém bater nela, né? Então isso aqui meio que serve um tutorial. Caralho. Pra você ganhar a Super Genkidama, só que mesmo fazendo toda a sequência não é certeza ainda, né? É. Vixe. Que triste, né? E a ideia dessa missão é o quê? É enfrentar a tripulação deles, né? Só isso. Tem que ir lá. Ó, coitado. Já é pra lá, já. Sai, Trunks! Não, o Cuxoto. Menininha aí que tá me batendo. Eu tenho rabinha agora. Não, cuidado com a pan. Cuidado com a pan. O cara tá com medo. Parece que a mina é de porcelana, tá ligado? Ela é muito fraca, pô. Tira muito rápido ela. Aí. Já pode bater no Trunks? Ou tem que derrotar ele? Não lembro agora. Acho que pode derrotar o Goku mesmo. Derrotar o Goku? Aham. Acho que não faz diferença. Só a pan mesmo. Ah. Não vou usar nenhum super ataque então, hein? É, foda. Vai ter que agora é estilo macho, né? Vem, é, Goku. Razoado. Eita, pô. Caraca, ele só foge em... Não! Pronto, o Goku já era. Vamos ter. Vai, a pan. A pan não quer dizer... Eu não. Eu não. Tem que ver o que é. Vai daí, pô. Vai, 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 daí, pô. Escapar. Capou. Suco radical esse aí, cara. Cuidado com a pan, ela tá pertinho aí. Ela não vem atrás de mim, tá ligado? Aí, igual tá me batendo. Sinta é feio pra caraca. Ó. Ó o praquê, pô. Ó o do especial. Que é uma bosta, né? Nossa. Falta muito aí? Não, menos da metade. Caraca. Chora muito. Chora muito. Nossa. 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 Beleza. Beleza. Espanca. Agora eu vou ter que superar. Opa. Acho que foi. Calma, calma, calma. Calma. Não bate na pan. Não bate na pan. Não. E agora? Ele vai se transformar em especialidade em três, aí pode matar ela. Só três? Que lixo. É, depois ele brilhou quatro. Depois que matar a neta dele. Ah, se levantou o lixo. Ah, otário. Só tem um. Que lixo. Caralho, o monitor tá pagando pra porra hoje, hein? Que merda essa. Triste. Agora tem que derrotar a Pan, né? Uhum. É a Pan agora? Na ordem. Caralho, ele tá apanhando pra porra. Agora eu vou matar o Drinks. Ok. Ah, o Goku vai tomar. Não tem problema, não. Ele não vai morrer tão fácil assim. Será? É, então. Deixa eu ver o life. Ah, tá de boa. Nossa. Vou precisar uma cápsula aqui. Eita. Esse aqui acho que era um trabalho para o Super Binks, hein? Era mesmo. Que inimigo poderoso. Hum, eu sou uma bicha destruidora mesmo, meu Deus. Meu Deus. Chuva de deslíquio. Chuva rosa, né? O Trunks adora. Caralho. Ele planta a bananeira na chuva rosa. Tô louco. Eita. Ah, quem tirou ele do meu caminhão? Troca. Pronto. Ataca no Goku? É? Sou bom. Nossa. Qual a apelação? É, para eles transformar, isso sai de empadre. Uh, caralho. Quase. Come in, hurry. Parece que estou correndo o perigo, você está sendo estuprado, meu filho. É, então. Está chovendo, Ateno. Aleluia. Está chovendo, Ateno. Every day. O Elton bateu só no vento ali também. Será que não vai dar? Acho que ele não vai transformar não, hein? Não tem que derrotar ele, aí ele vai se transformar. Daí pode ser, eu não lembro. É, olha só. Você sai de 4. Flash. Parece que é roubado esse, você sai de 4. Levanta tudo contra o Seiya, meu Deus. Machado do caramba. Estou um pouco forte agora. Acaba com ele. Está se achando demais para mim. No final vai apanhar que nem todo mundo, cara. Não importa o númerozinho que tem depois do nome, não, cara. Não é igual. Ele fala, você tem muito que aprimorar. Nós estamos te espancando, cara. Não sei se tu percebeu. Acho que ele não percebeu ainda. Convencido do inferno. Nossa, nada pouco. Nossa. Caraca. Agora ele percebeu, hein? Agora sim. Agora está sentindo a pressão? Está sentindo o seu convencido desgraçado? Cadê a humildade? Cadê a humildade? Sandália dá humildade para ele. Dá um presente para ele. Dá humildade aí. Kami-hami. Ih, morreu. Acabou. Terminado. Cidadãos do universo, me emprestam sua energia. Só ganhei o impulso Kamehameha. Que lixo. Ah, que merda. Só ganhei a almazeta. Corta para a decepção da nação. Só é, Odin. Poder. Poder. Supremo. Derrote. Gogita. Fudeu. Valeu, falou. Valeu, falou. Desisto. Eu trouxe uma... Nossa. Meu Deus. Nossa senhora. Eita caralho. Eu trouxe o Super 17, né? Para ajudar aí na briga. Graças a Deus, né? O Sardin Supreme. Vendita está querendo se fazer só porque a gente não tem ele. Sim, a gente só vai bater nele. Opa, eu tenho. Foda-se. Eu tenho o Elton. Tu já tem debuff demais. Você tem. Olha, está escrito errado no Vegeta. Sardin. Qual a impressão minha? Está escrito errado. Está escrito errado no Vegeta. Vegeta é Super Sardin. É uma nova modalidade. Esse vai ser o nome do... Vai ser o título do vídeo, hein? Tu nunca vai entender, cara. Nossa, o pessoal do Super 17 é muito louco, tá ligado? Olha a explosão. Nossa, está saídinho. Olha que lixo. Errou feio o Rude. Morreu. Nossa, cadê o life do Super Saiyajin? Olha a esposa. Olha o tela preto, tá ligado? Nossa, caiu que nem uma mosca. Opa! Ele vai se transformar em o quê? O Super Saiyajin 5? Isso. Ele vai virar o 3, que na cabeça do Goku 3 é o mais forte. Tu vai se rebaixar isso? Sério mesmo, Vegeta? O cara tem que vazar para se transformar, mano. Que bosta. O que é que não faz o que eu não faço? Faz animação aí na frente. É, que bosta. É, ia ser muito louco, tá ligado? É, só que os caras tiveram, de novo, tiveram preguiça de fazer animação. É bem nessas, cara. É, comando o puço. Tudo por preguiça nesse jogo. Podia ser muito melhor, mas os caras ficaram de viadagem. É, aí vai chegar lá e o cara já está transformado. Pois é. Nossa, olha que lixo. Ué, voltou. Ó. Ó, que fraco. Que lixo. Ah, estou perdendo a Brinx aí. Eu esperava mais dele, ele já está com quase metade da vida, Sinks. Ele é muito fraco. É, ele nem tem aquele... aquele escudo lá. Não, ele toma tudo. Ó, que fraco. Então eu perdi ele pelo pescoço. Gordita, super side-in. É por isso que ele está fraco. Exatamente. Ah, ele também está bugado, cara. Cara, falsificado aí. Aqueles bonequinhos do 99. Aham. Os Avengers que tem o... Que tem o Superman no meio, tá ligado? Nossa, que lixo. Fracote, tá ligado? Por quê, velho? Não tinha que ser bem difícil, tá ligado? Tinha que ser forte, cara. Ele tinha que ser forte. Traje ninja estilo Murazaki. Sim, peguei também essa porcaria. Caralho, eu não, velho. Vai se foder. Ó. Super ataque bastão mágico. Esse aí eu já tenho. Pegou, rola, 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 rola. Vou botar o bastão na bunda do... Ó. Ah, não, não tenho, não. Tem pra comprar. Eu não tenho. É mó caro, tá ligado? Acho que é 700 mil. Nossa, que absurdo. Hum. Bom, então com isso encerramos todas as missões, por enquanto, né, de Dragon Ball, então. É, basicamente assim, se tu for ver, a gente já fez modo história, fez missão cópia, o Sinks fez uns negócios de mentor, fez moveset, fez dica. Caralho, esse jogo a gente espremeu leite de pedra, cara. Não, mano, se dá, mas aqui o jogo tem bastante conteúdo, não, né, isso que é bom, cara. Mas o pessoal também não deve aguentar mais, tá ligado? Para, para do meu canal, tem os caras falando, para, que o pessoal tem uma boa. Então, aqui ó, 55 missões, aí tem essa aqui, que é o evento, são essas três aqui, todas B de bosta. B de bosta. É isso aí. É. Então é isso aí, galera. Quando eu sair DLC com mais missões extras aí, vamos trazer, com certeza. E é isso aí, então, pessoal. E acabou. Muito obrigado. Falou, Lucas. Plata banheira. Tanto do vídeo. Falou.